Vai, mascadinho! Sucesso, Ludmila, minha amiga Marifé Raizinho da mídia, o moral de Davi Saiu pra me esquecer por um pneu Foi pro Maracá e o mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, vai sete anos de ansar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer por um pneu Foi pro Maracá e o mendão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração, quebrou meu coração Quebrou meu coração, vai sete anos de ansar Se tá achando que tá ruim agora vai piorar E vai beijar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar, lembrando da gente E o motivo desse tema já se enfim Não é falta de sorte, é falta de mim Essa é do jeito que a gente gosta Ah 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 Obrigado.